Olá, você! Boas-vindas a mais um vídeo do PVP Lab. Eu me chamo Vitor Mantovani, também tendo por Paladino Jiraya. E aqui estamos dando início a mais um vídeo neste canal, dessa série tentando colar ali nos 2,100. Com o Paladino Sagrado, na partida passada a gente precisava de 1 ponto. E conseguimos menos... 48, eu acho. Algo assim. 2,4. É isso, pô. Parte do jogo, né? Temos que dançar conforme a música, bailar conforme o baile. Vou deixar um outro Stank só de zoeira. É um trava-trava aqui, absurdo, é muito dano. Pancada para um lado, pancada para o outro. Vou virar aqui um defensivo forte. Vamos bater aqui no... Ah, esse caos-bote, eu te horaria ter quicado ele, tá? Mas a vida, às vezes, não permite. A vontade não faltou. Dá um rap aqui no Amigo 3, 2, 1. Ele tá ali colado. Esse rap passou, hein? Esse aí passou. Alegria, bacana. Vamos, toma. Perceba. Suave, com margem. 10%. O que é 37k de vida, né? 10% é o suficiente de HP, eu diria. 1% eu diria até 1 de HP, né? This isn't gonna be good. That... Oh, boy. Boy. I will have you, my friend. I'm not bad. I'm the worst. No. I wish... I wish... I wish you're right, my friend. Eu espero que você esteja certo, tenha razão, hein? As duas coisas são, às vezes, distintas. Estou jogando sem addon ainda, tá, gente? Nenhum addon está sendo utilizado aqui. Nenhum addon foi ferido ao longo das gravações deste vídeo. Beleza. Ver se eu consigo passar. Consegui passar meu happy. Foi trinket do amigo. Trinket. Spam nisso. Bop aqui. Bop não, mentira. Foi o Leon Hands há pouco. Vou dar bop. Regra clara, não pode. Tem um priest pro fear. E eu vou trinketar esse fear aqui, porque... Porque sim. Não tenho uma desculpa, uma resposta melhor do que... Porque sim, não, tá? Vou ficar devendo. O manjezão está um pouco mal agora. Batei. Toma. Good job. Good job. Olha. Deus queira. Deus queira que esse Warlock esteja certo, tá? Será que ele leu o futuro? O bruxo tem esse poder aí, chat? Ele leu minha mão? Será que ele leu minha mão sem eu perceber? Poxa só. É que vocês não estão lendo. Eu sobreposto... Para tentar garantir que nenhum viewer nosso seja afetado pelos comentários do solo kill, eu deixei minha câmera em cima. Mas aqui os caras estão... No caso, o Warlock, ele está assim. Pô, acho que o sacerdote é o nosso camarada. Vamos ver o que é que sai disso. O dano vai ser nele. Vou deixar já um Pre-Freedom. O Prestizão dando uns saltos ali. Pula, pula. Pulou, pulou. Vamos lá. Ele deu um TP ali para trás, que é onde está o portal do rapaz. Só rotacionar aqui. Vai ter um derrante. Deixarei uma Benção da Proteção. Benção da Alegria. Dá um... Um rap. Esse rap passa, eu acho, hein? Dá de novo. Gente, safado. Agora esse aqui vai passar. Parar com isso. Passou, hein? Passou. Tiramos o Trinket dele. Dá para pegar um Roid agora. Pronto. O Bop daqui a pouco tem os Tursec, né? Só girar. Parar de ficar de sacanagem aqui. E só realmente curar. Estou pensando aqui. Vai ficar de brincadeira. Vambora. Parar de paiassada. Mais ou menos. Quem eu quero enganar. Bater no Prist ali. Ok. Tem uma Besson da Proteção, que pode ser também muito bem-vinda. A qualquer instante. No Caldeirão. Uf. Beleza. Tamo bem, tamo bem. Tamo joia, bem joia. Joia, bem joia mesmo. Inclusive, pode até bater nesse cara aqui um pouco. Só desuí, né? Que mentira. Ó, o PX foi pego mais uma vez. Na saída de Serio, vou dar um Roid nele. Não me tira, tá DR. Esquece. Só vamos. Voltar, ela vai voando. Eu vou reduzir os meus CDs aqui. Meu Deus do céu, morre não para o jogamento. Uf. Chega a vida. Bolhei. Caraca, velho. O DK foi mesmo, hein? Pegou e foi mesmo. Nunca mais voltou. Nunca mais foi visto. Por favor, não morre. Vai ter mais de game. Uf. O DK abandonou e falou assim, eu vou comprar um cigarro e já volto. Nunca mais foi visto. O cara desapareceu. Achei que ia rolar um piozinho ou dois ali, mas o Warlock jogou muito bem. O Warlock, ele... Esse cara aqui jogou direitinho. O posicionamento dele foi nota 10. Nota 10. Coisa rara. Mas, dito isso, agora... Nossa, recompô um pouco, né? Que... Poxa vida. Aqui eu vou só tentar curar. Não vou nem inventar moda, não. Na passada ali eu fiquei... Ah, eu vou passar um rap, hein? Eu vou... Calma, DK. Você meio que está sozinho. Eu vou dar um rap aqui. Mentira. Acabei de falar que é só curar, né? Eu menti. Eu menti para você. Para esse DH fosse nosso cara, viu? Mas, tudo bem. Vou dar um defensivo ou 10. Foi o pio já do amiguinho. Deixarei um Roger depois. O Bish deu um swap. Outro rap aqui, só de zoeira. CDR mesmo. Ok, ok. Tudo bem. HP está meio prejudicado de geral, né? Vou dar um Aura Master. Vou me curar, porque por tabela eu curo geral. Ali também. DK1 pegou, avançou. Amigo aqui ficou um pouco mal. Podia procar mais, hein? Sacanagem. Ela tem um jogamento forte. Eu bati no patch mesmo. O DK. DK. 3. Beleza. Sob o risco de levar um kick. Tudo bem. Vou usar isso aqui. Vai ter Mind Games, mas eu dispelo na saída. Primeiro global. Dispelado. O Prist está lá. Vou deixar um Roger aqui nele já na saída. Vou bater nesse cara. Foi. Good job. Tem que encorajar os aliados. Bom, temos 4 wins. Eu não vou nem fazer matemática. Mentira, eu vou fazer pra caralho. Desculpe, eu vou francês. Nós temos 2.051 pontos. Essa partida aqui... Se eu fosse a massa sensitiva... Tirar... Vamos supor que a gente consegue fazer mais uma ou duas wins. Uma real mais uma win. A gente não pega 2 e 100. Pegamos não. Mas está tudo bem. Nós vamos pegar no máximo... Não adianta. God fucking damn it, man. Try to... Play near my port. Ok. Ok, eu vou jogar aqui pertinho do porte do amigo. Paremos. Paremos. Vai ser dano de 2... 2 DPS poderosos. Já vou fazer isso aqui, ó. Esse botão. O julgamento. Deixarei um bopzinho ali. Rodzinho. Rodzinho aqui. Saindo disso... A gente pode até tentar um aura master. Porque eu vou passar esse rap. O Christian, eu acho que ele não está usando o... Ele não está dando fake death. Uau. Uau. Passou o rap ali, hein? Trocou de vida. O bicho pode ficar um pouco mal. Vamos ver qual é a escolha dos nossos aliados, afinal. Nosso orlock aí vai portar muito provavelmente dentro de instantes. Eu vou jogar pro gate. Em direção aqui do gatezinho dele. E daí se ele portar ali, eu consigo curá-lo sem maiores mistérios. Sem maiores dificuldades. Vamos só bater forte. Foi mais uma win. Bom, que o diabo. Bom trabalho, senhores. Bom, o sacerdote está tendo um dia complicado. E, assim, compadeço completamente. Afinal, todo rio, ele... A gente que cura, velho. A gente sente a dor do outro healer. Entretanto, ele está jogando de pitch disque. Pô, aí... Brincadeira. Estou sendo babaca. Vamos ver. Cinco wins. Cara, se eu ganhasse dez pontos por win, a gente está 2 e 100 nessa partida. Matematicamente. Matematicamente, 2 e 100. Mas, como... Eu tenho certeza que esse jogo vai me deixar com 2099 mais uma vez. Então, a gente tem que esquecer... Qual que é a lição que nós temos aqui, né? Um sábio chinês uma vez me disse. Ele falou... Cara, esquece o ranking. É a respeito da jornada, né? Não é sobre... O ranking é só um final do dia, um número. É um número, mais uma métrica dessas que a gente acaba tentando atender, né? Ao longo da vida. É uma métrica. Nada mais, nada menos. Uma métrica. Então, somente uma métrica. Dito isso... Dito isso... Eu vou bufar o meu monge. Foda-se. Pra cima deles. Vou dar um War Master. Vou espelar o amigo. Vou botar uma Prof. Forte. Porque eu estou levando um pouquinho de dano. Decai, ele gostou de mim pelo isso. Curtiu me bater. Vai trocar aqui o Dark. Maravilha. Vamos pro pra cima. Eu gosto de Darkness. Gosto de ficar no Darkness. Não sei vocês. Vocês gostam do Darkness? Quando eu mando a Darkness ali, ó. Pega e fica em cima. E é isso. Curtir ali é o cooldown. Agora, deixar um Rod no Sacerdote. Com chances. Vou tentar formar um Kick ou dois aqui. Vamos ver. Tá um Rap na saída. Conseguimos. Vou bolhar isso aqui. Tentar quicar o próximo... Eu achei que ele ia dar um mais de Spell logo de cara. O Mongezão foi lá pra trás. Eu preciso só juntar aqui mais o botão Hop. Gostei do que fez. Vamos lá. Gostei do que fez o Monge. Foi uma boa partida dele. Vamos lá. Deixar um Freedom pros dois PS. Pra eles terem condição de avanço. Condição de continuar batendo. Batendo. Talvez a gente consiga vencer aqui sem afobar, entendeu? Jogando mais seguro mesmo. Tranquilidade. Na paz. Serena. Talvez eu passe esse aqui. Fiquei calo. Oh-oh. Probleminha. Morreu. Não. Não. Tá lá. Tá lá. Deu bom, hein? Parabéns a todos os envolvidos. Conseguimos esbarrar aqui finalmente, né? Nesses 2 e 100. Duelista. Concluído nesse Paladino. Agora 2 e 100 em todos os outros healers? Será? Não sei. Você me conta qual o próximo desafio. Fizemos um 5 barra 1. Aqui eu acho que na minha abordagem nessa partida final. Talvez se eu estivesse jogando um pouco mais seguro. Não sei se o Rap aqui. Porque vamos lá. O Repetência é um CD que você precisa garantir o casting. O Paladino. A gente sabe que o Sagrado ali é delicado, né? Se a gente é interrompido no Sagrado, sem ter um Divine Toll ali, pô, a coisa pode ficar feia. Mas é isso. Conseguimos esbarrar em 2 e 100. Eu acho que dá pra sonhar com 2 e 400 eventualmente. Claro que eu tenho que fazer uma série de correções e dar um pouquinho de sorte também no lobby, né? Afinal, eu acho que se rolarem também alguns nerfs em cima do Priest, a gente pode ter um pouco mais de margem pra jogar e ser feliz aqui, sendo o Paladino brasileiro. Mas é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo dessa jornada aqui do Pali. E nós vamos continuar. Me fala se vocês querem mais vídeos do Pala tentando jogar em 2 e 100 mais ou tentar esbarrar em... Será que a gente mira em 2.4? Vamos mirar no título Legend. Você me diz. Gostou do vídeo? Deixa o like, se possível. E se inscreve no canal. E se inscreve principalmente lá no twitch.tv.pvplab. Todo o auxílio por lá é bem-vindo. É isso. Muito obrigado. Fique bem. Beba água e abraça as pessoas que você ama. É isso aí. Brigadão. Valeu. Falou. Tchau, tchau.